Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Alex e BLH, só faz só o pavão de depapê Ela dentro lá fora, ela fora, ela dentro, é Ela dentro lá fora, ela fora, ela dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro É assim que elas gamam, que elas pedem toda hora Ela dentro, ela dentro, ela dentro, ela fora, lá fora Ela dentro, ela dentro, ela dentro, ela fora, lá fora Ela dentro, ela dentro, ela dentro, ela fora, lá fora É assim que elas gama, que elas pedem toda hora Ela denta, ela denta, ela denta lá fora, lá fora Ela denta, ela denta, ela denta lá fora, lá fora Mulher, mostra sua calcinha, vem nessa coordenação Desce mostrando a calcinha, vem nessa coordenação Vai no chão, vem no chão, desce, desce, desce Eita, é a metralha dos baile, só um modelão Teste com o periquitão, tom vai do chão, vem do chão Teste com o periquitão, tom vai do chão, vem do chão Teste com o periquitão Aê, eu sou o Alex Benega, esse é o clima da favela Vai segurando, escuta aí, pô É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia Ela denta, ela denta, ela denta lá fora, lá fora É assim que elas gama, que elas pede toda hora Ela denta, ela denta, ela denta lá fora, lá fora Mulher, mostra essa calcinha, vem nessa coordenação Desce mostrando a calcinha, vem nessa coordenação Vai do chão, vem do chão Desce, desce, desce Eita, é o metralha dos baile Desce com o periquitão, tom vai do chão Vem do chão, desce com o periquitão Tom vai do chão, vem do chão, desce com o periquitão Esse é o Alex BNH, esse é o clima da favela Vai segurando, escuta aí É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia É pica na bucetinha, é pica nessa novinha É pica botando e tirando, é pica entrando de noite de dia É pica botando, é pica botando e tirando E pica botando e tirando, é pica botando